A gente volta a falar com Giovanni Júnior, que tem informações de um acidente envolvendo uma motocicleta em Varzagrande. Meu Deus do céu, o motociclista parece que ficou gravemente ferido e o motorista fugiu sem prestar socorro. Covardia! Diz-o mais essa para o Ceia. Infelizmente uma situação também delicada, a qual a omissão de socorro acaba sendo registrada devido à mecânica do acidente. O fato aconteceu na Filito Milha, município de Varzagrande, onde um rapaz que é trabalhador estaria saindo para o almoço, acabou sendo surpreendido com esse impacto do veículo que bateu em sua moto. Naquele momento, aquele que estaria conduzindo o veículo, o carro, acabou aí fugindo do local. Não prestou socorro, não parou para dar atenção e a informação do que ele fez que iria parar, mas não parou. A partir dali foi buscado o vídeo monitoramento de toda a situação para poder entender e compreender a mecânica do acidente na Filito Milha e acabaram aí percebendo, através da aproximação e do zoom do vídeo, que aquele que estaria conduzindo o carro, na verdade, que é o acusado, se trata de um motorista por aplicativo. Por que isso, Giovanni? São suposições devido aí à forma como está as pessoas dentro do carro. O motorista com o banco para frente e o passageiro atrás. É uma prática orientada aí pelas plataformas de aplicativo para aqueles que trabalham como motorista em aplicativo. Então, para você que tem qualquer tipo de informação ou que saiba quem é esse motorista por aplicativo, que possa aí ligar para a Polícia Militar no 190, para a Polícia Civil no 197, porque o rapaz está internado em um hospital particular lá no município de Vazia Grande e o estado dele é estável. Acabou quebrando aí sete costelas e a nossa equipe, com exclusividade, acabou falando com o primo que acompanhou toda a situação. Na tela. O meu primo, ele foi trabalhar e estava vindo almoçar, né? No horário de almoço dele, ele vindo e aconteceu um acidente com ele aí, que tudo indica que é um motorista de aplicativo, que entrou na contramão, fez uma conversão irregular aí na Avenida Felinto Miller e pegou o meu primo vindo do serviço para o horário de almoço dele. E o motorista do carro, ele sequer prestou socorro. Ele fez que foi parar e saiu de fininho e foi embora. Aí meu primo está lá agora no hospital, está com sete costelas quebradas, pulmão perfurado. E a gente não sabe sequer quem foi esse covarde que sumiu do local sem prestar socorro, entendeu? A gente quer saber, a gente quer algum parecer, quer que alguém, se alguém souber e a população souber de quem foi, viu um carro parecido, entendeu? A gente quer chegar até essa pessoa e quer que ele arca uma responsabilidade dele, né? Porque isso aí é desumano, deixar uma pessoa, batendo uma pessoa, você está errado e você sequer prestar um socorro para a pessoa, deixar ela lá no chão. Aí eu gostaria de ver se vocês podem me ajudar aí. Portanto, você que mora em Varzegrande, que conhece esse motorista por aplicativo, pode entrar em contato com a polícia militar ou com a polícia. Sim. Não saiu o que é. Ode o omeute? Ode o omeute? Ode o omeute? Ode o? E o omeute?